Na manhã desta terça-feira aconteceu uma reunião no auditório da Secretaria de Agricultura do nosso município entre meio ambiente e carroceiros aqui da nossa cidade O assunto que foi debatido a respeito do descarte do lixo verde Secretário Vanderlei fala da importância dessa reunião para todos entre Prefeitura e população de Rolim de Moura Nós temos um problema sério, eles estão jogando em locais que não podem ser jogados Quero discutir com eles para ver uma solução para que seja jogado no local correto O local correto é lá no antigo lixão, certo? Só que nós temos um problema, que é a distância, fica em torno de 6 a 8 quilômetros do centro da cidade Então nós vamos discutir juntos para achar uma solução É o que o prefeito Luizão tem pedido, que a gente venha fazer reuniões e juntos achar uma solução O que seja melhor para todos Nós vamos discutir isso, vamos estar debatendo agora sobre isso Vamos ver se a gente acha uma solução O objetivo não é multar nem prejudicar ninguém, muito pelo contrário O objetivo é achar realmente uma solução que seja viável dentro da lei E que de alguma forma possa atender o interesse do município, da legislação e deles também O objetivo é achar realmente uma solução que seja viável dentro da lei